Alô, alô, Zona Sul de São Paulo, tá no ar, show de ofertas, Fiat Ventura Nações Unidas, Avenida das Nações Unidas 22665, tá valendo, tá rolando, tá acontecendo, pode vir porque começou de 14 a 20 de fevereiro, Fiat Week, em toda a rede de concessionárias, Fiat Brasil, condições imperdíveis, inclusive pra ela, é isso aí, um lote especial de 500 carros, 500 carros, com até 12 mil reais, e o melhor, a sua entrada pode ser parcelada, facilitada no seu cartão de crédito, é isso aí, Jefferson Silva, é isso aí, Tiagão, prazer, seja bem-vindo, valeu, irmão, mais uma quarta-feira clássica, pra você que nunca nos assistiu, eu sou o Jefferson Silva, e junto com o Tiagão aqui do meu lado, no canal Guia 1, a gente apresenta as melhores ofertas de seminovos aqui da Fiat Ventura Nações Unidas, tá? Toda quarta-feira, às 20 horas, na playlist da Fiat Ventura Nações, Jefferson Silva, Jefferson, o Brasil começa em um ritmo voltando, querendo acelerar, a Selic deu uma, vou falar o português claro, deu uma degringolada 10,76, e a gente sabe que ela influencia diretamente no custo do dinheiro, no financiamento, então, pra quem quer calcular um financiamento com taxas competitivas, com taxas adequadas, com taxas que são proporcionais ao financiamento, são proporcionais ao fluxo familiar, tem como fazer isso com você? Tem, Tiagão, é isso aí, ó, só mandar pra mim o CPF, data de nascimento, mas o mais importante, eu vou só anotar o meu telefone, que é 11-947-08-8386, manda pra mim CPF, data de nascimento e o carro que você tá desejando, tá? Que aí a gente faz a simulação em cima do veículo que a gente tem em estoque. Tá aí, ó. Te mostra as melhores taxas e as melhores oportunidades, com entrada, sem entrada, com entrada parcelada no cartão de crédito, inúmeras aí oportunidades, tá? Tá aí, ó, lembra que você pode, aqui no Aventuno, nações, parcelar a sua entrada em até 10 vezes no seu cartão de crédito, tá? É, isso é bem legal. Sem juros. Ó, bom, quem não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda quarta-feira eu tenho a companhia do Gé, aqui da Zona Sul, pra sua família. É isso aí. É só clicar aqui em cima, tá? Vamos começar, então? Gé, vambora, novidades pro dia de hoje. É isso aí, essa novidade que eu vou contar, Tiago, que é uma e-sport, faz tempo que a gente não fala aqui no canal, né? É difícil entrar, hein? É difícil, e essa é uma 2015, com 1.6 freestyle, completa, mecânica, com 60 mil quilômetros só. Carro tá zerado, Tiago. Vamos dar um 360? Vou mostrar pro pessoal do estado. Então vamos lá, galera. Obrigado aí a todos que estão chegando agora, seja bem-vindo, é uma honra, é um prazer ter você conectado. Bom, historicamente, precursor dos SUVs da norte-americana Ford no Brasil, esse tido como o primeiro carro que vendeu mais de 600 mil unidades na história, e essa geração é uma geração bem legal, porque ela chegou trazendo o powertrain já consolidado, o câmbio mecânico e essa configuração da freestyle, que na geração em todas elas é o que mais vendeu. Sabe por quê? Pelo kit, pelo pack que ela entrega de itens de série. Bom, vamos lá então. A grade aqui que vem no Space Grey, tá vendo aqui, ele tem essa cor exclusiva, grade dianteira, grade superior, grade dos faróis, moldura dos faróis auxiliares e os skis dianteiro e o traseiro, assim como as rodas de 16 polegadas também tem essa cor exclusiva, como os retrovisores, que tem a capa também na mesma cor e o rack no teto, nas demais versões ele é preto, aqui ele tem essa cor exclusivaça. na traseira a gente traz a Eco Brasil com essa capa e com o estepe do lado de fora, a abertura da tampa fica aqui, ó, bem legal né, apertou, abriu. Olha o porta-malas aqui espaçoso né Thiago? Olha isso, bem legal né. Pode colocar essas bagagens aí, a bagagem do filho, da filha, de todo mundo, pegar a estrada. É isso aí, isso aí, top demais, vamos lá para frente que eu quero mostrar para vocês agora a entrega que a Ford agrega no ícone dos SUVs compactos da marca no Brasil, o interior é biton, olha isso, direção no cluster ali, a gente já traz um sistema da Ford, é bem legal esse sistema Gé, que ele desenvolvido aí até com assinatura Microsoft, ele tem aqui Bluetooth integrado, tem uma tela superior, ele tem conexão com o seu celular e aqui ó, ele já traz as funções da mídia agregadas ao volante, bem legal. Volante esse com um raio interessante, uma direção suave e macia, olha aí, 66 mil quilômetros, se você pegar um carro 2015 e olhar a média Brasil, é muito baixa a quilometragem, eu vou te dizer que é até muito menos que a média nacional, câmbio automático, câmbio mecânico, perdão, os bancos, um dos outros pontos fortes que esse carro teve, por isso o sucesso de venda, a ergonomia, a posição de guiar e o parabrisa bem inclinado, olha as laterais de porta, como está conservado esse carro, gente, é difícil entrar e é difícil ter todo esse setup. Bom, a gente falou da mídia, aqui ele traz ainda alto-falantes na parte inferior, tweeter na parte superior, falantes na tampa traseira e tweeter também na porta traseira, galera, bem legal. Jé, agora é com você. Vamos falar de preço, Thiago, então, dessa joia rara aqui, ó, Export 2015, 60 mil quilômetros, 1.6 manual, 61 mil 990 só, Thiago. Quanto, Jé? 61 mil 990, você leva esse SUV aqui, ó, pra sua casa, tá? Então, não perde por esperar, a gente aceita o seu usado com par de pagamento, também fazemos financiamento sem entrada, com entrada, pra calcular, é só me chamar no WhatsApp, no 119-4708-8386. Ó, vai ter mais uma novidade aí, o Tinto e Tinto. É isso aí, acabou de chegar aqui. Acabou de chegar, mas antes dele, Jé, eu vou soltar, já que eu tô falando de Ford, lá um 15 e aqui um 16. É isso aí. Lá pra família maior, aqui pra família menor. Vamos mostrar esse carro? Esse aqui é um Ford K SE 1.0, completaço, tá? 90 mil quilômetros originais, carro já vem com direção elétrica, motor 1.0, 3 cilindros, um dos mais econômicos. Então, é uma ótima oportunidade pra você também que busca economia, tá? Vamos dar um giro nele. Máscara negra à frente, tem um detalhezinho no para-choque, isso vai ser entregue pra você na condição, ou seja, você vai levar 0, 0, 0. As rodas aqui são de 14 em aço estampado. Eu acho legal quando a família vai, por exemplo, usar o carro compartilhado pra fazer um app, eu acho que é interessante. Outra coisa legal, esse carro, ele é muito. Pensa num carro valente, cara, valente. São 10 quilos de torque, mas muito bem distribuídos. Há direção elétrica, aqui você tem o mesmo sistema de mídia com pareamento via bluetooth, ok? Ele tem menos funções aqui, mas é o mesmo sistema. E ali você tem USB e mais auxiliar. O mesmo sistema de engate, o mesmo câmbio com cinco marchas mecânico. Tudo aquilo que tá lá na Eco também tá aqui. A diferença é que aqui, seu investimento é menor e a entrega, eu vou te falar, que é tão grande quanto o SUV. Aqui você tem um hatch compacto e lá você tem um SUV compacto. É isso aí, Thiago. Fala aí, Thiago. E aqui preço, R$ 43.990 só, tá? Promoção do dia. Gostou? Já chama no WhatsApp no 119-4708-8386 e reserva pra você esse carro, tá? Agora a gente vai sair da gama Ford e vamos entrar na gama Fiat. Vambora? Vamos falar de novidade, igual a gente comentou. Esse Tico Encento, versão Itália. Carro tá lindo. Nossa. 2014. Nossa. Nossa, Gé. Show de bola. Eu sou suspeito. Se eu estivesse aqui com o pequeno, já iríamos falar com o papai. O Guido está aqui. É muito legal essa frente aqui, ó. Bacana, icônico. Fantástico. Bom, hoje aqui o powertrain é o 1.4 Fire ou 1.6? É 1.4 Thiago Fire. Ou seja, a gente está falando de um powertrain sólido, fácil manutenção, baixo custo, bom pra andar, econômico, anda bem e gasta pouco. O que mais que precisa? Alguém, uma família pra estar com esta joia. Cinquecento, versão Itália. Olha isso. Lindo, 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 lindo. Cara, maravilhoso. Bom, sensor traseiro. As assinaturas de friso da grade dianteira cromada. Traseiro cromado. Difusor de escape cromado. Rodas de liga. Freios a disco nas quatro rodas, cara. Olha isso aqui. Que coisa linda. São 15 polegadas e disco nas quatro. Muito legal. Cromado. Italian flag em toda a sua extensão. Olha isso. Nossa. Olha aí. E a interna, moleque. Olha aí, molecote. Olha o painel. Branco. Multifunção aqui também com telefonia, bluetooth. Olha lá. Piloto automático, cruise control, câmbio automático. Olha isso. Top demais. O modo esporte também está aqui, ó. Para quem quiser dar aquela acelerada, mudar a dinâmica. Bem bacana, hein? Olha isso. Gente, olha essa interna. Chiquérrimo. Você gostou? Então se prepara, porque o melhor está por vir. Fala aí, Jé. Vamos falar de preço, Tiago. Esse aqui é um 2014. Se eu não me engano, está com 47 mil quilômetros apenas, tá? Carro novíssimo. Está saindo por apenas 48.990 só, Tiago. Está aí, ó. 48.990. Então se você gostou, já sabe. Chama o Jé no WhatsApp. No 11... 947088386. Agora nós vamos falar de utilitário. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar de Doblô, sete lugares. Aqui do nosso lado já. Aqui, ó. Oferta do dia. Oferta do dia. Essa é uma 2020 1.8 Essence. Quantos mil carros? Completa. Está com 40 mil quilômetros só, Tiago. Ó. Essa traz porta lateral. 40 mil quilômetros. 2020. Pronta para você. Pronta para serviço. Esse é um carro, inclusive, que atende a quem tem a necessidade de transporte especial de pessoas, de cadeirantes, de pessoas que precisam de um transporte especial. Esse carro vai atender muito. Aqui também perfeito para quem tem um pequeno negócio e precisa de muito espaço interno e também da possibilidade de até sete pessoas. É isso aí, Tiago. Essa daqui, ó, está saindo por apenas abaixou o preço, tá? 83.990 só, Tiago. Está aí, ó, 83.990 é a oferta do dia com Jefferson Silva. Agora nós vamos seguir sem parar, só com Pratas da Casa. Então nós vamos trazer três argos e um Mobi. Serão dois argos. Esse aqui já vendeu um. Opa, vendeu? Vendeu. Anunciou, vendeu, né? Aqui assim, anunciou, vendeu. É isso aí. Então agora nós vamos para um pretinho. E tem outro para vender também que a gente abaixou de preço, tá? Agora. R$4 mil reais do que a gente já anunciado. Uou! Esse Pia, Tiago, aqui, ó, 2019, completo. Esse aqui, Tiago, é o motor Firefly 1.0. Já vem ar, direção, viso, trava. E, ó, oferta especial. A gente tinha anunciado esse carro a R$59,9. Agora está por apenas R$55,990, tá, Tiago? É muito desconto, hein, Jé? É isso aí. Você gostou? Chama no zap. 11? 9-470-883-86. Segura aí, daqui a pouco vem mais SUV. Agora nós vamos seguir aqui com o Pratas da Casa. Esse branquinho vendeu. Agora nós vamos de MOB. MOB 2... MOB não. Não. Eu estou louco. Kwid? Você é louco? Deu. O tela azul não vem aqui. Fala aí, Jé. Vamos de Kwid, então. É isso aí, ó. Isso aqui é um Kwid 2019. Versão Zen 1.0. Completinho também. 37 mil quilômetros. Novo, novo, novo carro, tá? Esse aqui, Tiago, está saindo uma oferta especial. De R$51,900, a gente está pedindo só agora R$49,990, tá, galera? R$49,990, então não demora. Chama o Jé. Está no título do vídeo e está na descrição também. Agora sim, o velhinho volta para a linha certa, para a marca certa e para o carro certo. Vamos aqui. Vamos dar um giro. Essa é uma versão muito legal. 1.3, 109 cavalos, certo? Esse é o Drive, a versão Drive com Gear Smart Ride. Esse é um sistema com câmbio automático que permite a você ter a tranquilidade do automático, a performance dos 109 cavalos de potência, os 14 quilograma força metro de torque e um preço de carro mecânico. É isso aí. Vocês vão se surpreender. Esse carro é maravilhoso. Uma proposta de uso interessante. Olha isso, galera. Direção elétrica, volante multifuncional. Aqui você tem o gerenciamento da tela de 3,5 polegadas. Comandos de voz para a tela de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Piloto automático, cruise control, limitador de velocidade e ainda as aletas da felicidade. E o câmbio automático. É top demais, hein? Você está procurando um carro automático e quer o acesso de um carro mecânico? Achou. Fala aí, Jé. É isso aí, Thiago. Esse daqui é um 2018, baixíssima quilometragem, 50 mil também. Como o Thiago falou, aqui é economia, conforto e tudo mais num carro só, tá? Preço, 64.990 só, tá? Preço especial para você do Guia 1. Então gostou? Chamou. Gostou, chamou, levou. E agora é o seguinte, hein? Nós vamos entrar no mundo de SUVs. É isso aí. Vambora? Começar com essa SX aqui, 2017. Isso é louco, hein? Mano, olha isso aqui, velho. Se liga na frente. Bagulho de atrás. Canhão de projeção dianteiro. Lá no powertrain, dois litros. Cambião CVT. 160 cavalos, rodas de 18 polegadas. Ele vem com uma continuidade aqui, ó. De cima a baixo. Suspensão independente. Cara, eu gosto demais. Freios a disco nas quatro rodas. E para você que às vezes está namorando, está aí, sei lá, pensando em qual SUV, né? Japonês, francês, alemão talvez. Está olhando uma Q3. Está olhando um norte-coreano. Olhando uma Tucson, olhando uma X35, meu, esse carro vai te surpreender. Olha isso. Se liga. Ó, o cluster dele já vem com aquele mesmo tom prata que está lá fora. Vem para o cockpit. Ele já traz as aletas aqui, ó, à mão. Está vendo? Olha lá, na parte posterior. Ele vem aqui com cruise control, limitador de velocidade. As aletas clássicas da Mitsubishi são grandonas. Eu acho que isso é bem bacana. Tem o DNA impresso aqui. O multimídia da Clarion. Estão vendo aqui, ó, com assinatura Clarion. Bluetooth integrado, sete polegadas. Cambião CVT. Traz aí, ó, o modo drive para quem gosta de trocar as marchas à mão, né? Os bancos aqui são um couro. Cara, esse carro é espetacular. Posso te falar? Se você ainda não escolheu. Ah, estou namorando ainda. Não escolhi. Vem dar uma olhada nesse carro. Porque você vai se surpreender. Lembra que ela tem o mesmo motorzão de 160 cavalos que entrega o Lancer. Então, bom demais para andar. É isso aí, Tiago. E o melhor é o preço, né? Que essa daqui, ó, 2017 está saindo por apenas R$ 87,990, Tiago. Está aí, ó, R$ 87,990. Barato. Bom, nós tínhamos aqui aquela Captur, mas já foi, né, já? Já vendeu também? Aqui, assim, anunciou, vendeu. Anunciou, vendeu. Então, agora nós vamos para um sedã compacto 2015, para você que quer sair do latão. Fala aí, Gê. É isso aí. É um Prisma 1.4 LT completo com 50 mil quilômetros, Tiago. E o preço, Gê? Esse aqui está saindo por apenas R$ 47,990. É uma ótima oportunidade para você que quer começar o trabalho, quer um carro maior para viajar com a família, um maior espaço e tudo mais também, tá bom? Tá aí, ó. Bom, a gente trouxe a oferta do dia no utilitário do Oblô, também tem oferta do dia para um SUV. Nós estamos trazendo, então, na tela, nós estamos falando aqui de Vitara 4U. Essa é uma configuração 4x2 e até mais acessível. Muita gente me pergunta assim, porra, mas você acha que vale, né, o 1.6 com bloco em alumínio, com comando variável? Não é melhor ir no 1.4 turbo? Cara, posso te dizer, esse carro é linear. Sabe a mesma proposta de Honda HR-V, de carros que são lineares no seu consumo? Esse aqui também é. Então, ele é um aspirado que gasta pouco, anda bem, entrega muito e, ó, preço pequenininho. Vou dar um 360 e o Gê já conta sobre esta joia para vocês. Canhão de projeção dianteiro, rodas de 17 polegadas. Mas, aqui, prata, a barra no teto também prata, retrovisor com repetidor de seta, keyless entry goal, disco nas quatro rodas, calçado nos Continental, esse é Vitara 4U. Câmera de ré, sensor de estacionamento, integração lá dentro, branco perolizado, integração lá dentro com muito, muito. Confeito, olha isso, conforto, conectividade, olha isso, e uma super tela. Aqui traz o melhor dos dois mundos, o analógico e o digital. Cara, também tem as aletas da felicidade, uma infinidade de funções, de features à frente aqui, ó. Você pode desabilitar o stop start, controle de tração, sensor de estacionamento, regulagem de altura dos faróis. Esse carro é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vai te entregar itens de segurança também, controle de tração, controle de estabilidade, side front bags, carro maravilhoso. Gostou? Ah, o melhor tá aí. Só chamar. Preço, Thiago. Baixou de preço por oferta, R$ 84.990, tá? R$ 84.990, tá? Como o Thiago falou, é um carro que entrega muito e custa pouco, tá? Então, ótima oportunidade pra você de casa. Por falar em entrega muito e custa pouco, eu vou pras marcas que eu amo de paixão. Hoje, Stellantis, mas no passado, PSA, Peugeot, Citroën. Gosto muito, principalmente desse carro, porque pra você que não tem ainda um SUV e quer entrar na família, aqui é um monovolume, mas tratado no catálogo das montadoras como SUV, pra você entrar nesse mundo de maior altura, de maior espaço interno, de uma amplitude maior, de para-brisa, esse carro é maravilhoso. É apaixonante o que esse carro entrega. No powertrain, a gente vem com o EC5. O que que é o EC5? É os motores que há uma década estão na gama. Ele rodou de 2012, a partir do 2014, ele virou o EC5. É isso, de 2013, 2014, virou o EC5. É 1.6, são 116 cavalos, 118 cavalos no etanol. Uma outra coisa legal é que ele tem uma boa curva de torque e a caixa aqui é automática ou manual? Manual. Manual, melhor ainda, porque a caixa automática dele é o iSIM 7, de 6 velocidades. E a manual é o que tá em toda a gama, Peugeot e Citroën. Então, pensa num carro que anda bem e gasta pouco. Ó, vamos lá agora, vamos dar o 360. Parábola dupla dianteira, alógeno auxiliar, máscara negra à frente, bumper dianteiro, rodas de 16 polegadas. Ele traz todo esse bumper lateral, esses air bumpers aqui, ó. Lá na Europa, eles vêm aqui, na lateral do carro, bem bacana. Ele traz barra no teto funcional, pra você pôr as barras longitudinais. Já traz do lado de fora, como lá no Ford EcoSport. Ele emula ali dois difusores de escape, mas é um escape só. Afinal de contas, a gente tá falando do EC5, né? De um motor que anda bem, gasta pouco. E olha isso, gente. Lembra que eu falei que entrega tudo? Tá aí, ó. Ó, olha isso. Mússola, inclinômetro, altímetro, sistema de som integrado com MP3, feito para Citroën pela Pioneer. Cara, bem legal. Olha a amplitude interna, o que você tem de espaço. Boa ergonomia. Um carro que, proporcional à idade, tem uma quilometragem justa. Qual a quilometragem, Jair? Esse aqui, Thiago, eu tava até confirmando. Acho que é 100 mil km. 105 mil km. Tá aí, ó. 2015. Mas o carro tá impecável, tá, galera? Pode vir conferir. Todos os nossos veículos aqui, pra lembrar você aí que nunca nos assistiu, é um veículo 100% aprovado pelo laudo cautelar. Então, não tem nenhum problema de batida, cafetor estrutura, sinistro de leilão, ou sinistro de seguro também. Fora isso... Ou aquele odômetro milagroso, que um carro que roda 20 mil por ano, e o carro tem 7 anos, 7x2, 14, seriam 140 mil. Portanto, os 105 são adequados, justos e honestos. É isso mesmo. Um carro que tá exatamente no estado que ele tem que tá. Cuidado por aí, não compre carro sem laudo. É isso aí, Thiago. E fora isso, a gente entrega todo o revisado com garantia também. Então, você não precisa se preocupar. A gente vai trocar óleo, filtro, ver pastilhas de freio, verificar todo o veículo antes de entregar pra você a chave pra você e sua família. Pra você viajar tranquilo, passar o resto dos seus dias aí de carro novo, sem dor de cabeça, tá? Agora, vamos falar de preço? Agora. Esse aqui, ó, tá 48.990, tá? Então, é uma Aircross 2015 1.6 completa com 105 mil por 48.990. Já sabe, vamos seguir agora de utilitário, chama no zap. A gente anunciou, 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 vendeu. Tá aí, ó, vendido, sold out 2021, tinha só 1.500 quilômetros rodados. Você que quer comprar uma 2022 com o Facelift, cara nova, já tem a partir de 100 e... 99,990 pra galera aí de casa. Baixou, 99,990 e é completa. Completa. Tá aí, ó, chama o Gé, chama no zap e fala, ó, é pro meu CPF ou pro meu CNPJ, tá? Condição... Mas tem que ser especial pra cliente do Guia 1, tá? Então não se esqueça. Sou cliente do Guia 1, pode chamar aqui. Falando em utilitário agora, 2019, Dynamic 2 litros, 145 cavalos, câmbio automático, anda, mas pensa no bicho que anda. Sabe o motor do Sentra, Gé? É isso aqui. Sei, é igualzinho, né? É igualzinho, é o motor de Nissan e Renault mesmo, né? É, cara, é bem legal falar que esse carro, então, acelera bastante. Tem boa capacidade de carga, tem um custo de seguro barato, não é visado e o melhor vem agora. Fala aí, Gé. E tem um ótimo espaço interno também, Thiago. Carro com 40 mil quilômetros só, 2019, a Auroc mais top de linha, que é a Dynamic, tá saindo por apenas 87.990, tá, Thiago? 87.990 e pra fechar o show de ofertas desta semana. Vamos de Renegade Limit. Gente, essa aqui é uma 2019, 70 mil quilômetros originais, toda revisão feita em dia, carro com farol de LED, rodas de liga-levaro 19, banco de couro, sistema CASE, banco elétrico também, se eu não me engano. Não, essa não. Essa não, né? É só no Compass. Só no Compass. E sabe o que ela tem, que é legal? O sétimo Airbag. Sétimo Airbag. São sete Airbags, isso é exclusivo dessa versão. E o painel dela é um TFTzão de sete polingadas também. Maior 3D, né, colorido. Maior, cara, bem legal. Esse carro é legal, ó. A mídia é de 8.4 polegadas. E ele, pra quem tá olhando e falando, não, é preto? Não, esse aqui é exclusivo. Essa cor, inclusive, não vem mais em 2022. Vai ter um item exclusivo desta versão aqui, que é a 19, que é chassi no verde Recon e o teto no preto Carbon. Ó, é chassi Biton. Esse carro é muito louco. Fala aí, Jé. Preço, Thiago, R$ 97,990, tá, galera? Preço promocional. Lembrando que todas as ofertas aqui são um laudo pericial 100% aprovado, carro revisado com garantia. E se você tem aquele usado aí, guardado na sua garagem, quer dar com o par de pagamento, pode trazer, que a melhor avaliação do mercado é aqui na Fiat Ventura Nações, tá? Como o Thiago começou o vídeo falando, até dia 20 a gente está no Fiat Wink. São 500 oportunidades de você sair de carro novo. Para você que está procurando oferta especial, procura a gente até no dia 20, que você vai se surpreender, tá? É isso aí. Ó, só para deixar vocês com água na boca, vou mostrar um pouquinho do que a gente tem. Essa aqui é uma configuração especial para quem quer comprar uma picape. Nós estamos falando na versão Volcano 1.3 Turbo. Freedom. Essa é a Freedom, mas a campanha, Jé, vai ter Volcano. Ah, tá, tem a campanha da Volcano. É, R$ 156.490. E para quem está... Barato, hein? Oxe, é louco. E para quem está namorando o Argo, cara, carro sucesso de vendas, 1.0, é loucura. A partir, Thiago, de R$ 69.990. Muito legal, hein, Jé? Barato, né? Barato demais. E lembra que esses descontos, eles vão representar até R$ 12 mil. R$ 12 mil de desconto. E a entrada, Jé, como é que vai ser? A entrada pode ser parcelada no cartão de crédito e tem até 10 vezes sem juros, tá, galera? Ó, posso falar? Esse é um estoque de 500 itens que a montadora determinou para toda a rede Fiat Brasil. Mas, a gente sempre fala, né? Que a Ventuno é muito mais agressiva. É, isso aí. Então, você pode visitar o showroom que você vai se surpreender. Além desses preços, vai ter uma condição especial só para quem está inscrito no Guia 1. E só, você tem que falar que é inscrito no Guia 1, tá? Condição especial para você que fechar um zero quilômetro até dia 20. Lembrando para você também que está procurando o Fiat Pulse, a pronta entrega. A gente tem alguns modelos no estoque para você retirar com o Prolevo, tá? Então, consulta. Pode consultar pelo WhatsApp no 119-4708-8386. O modelo que você está interessado e que a gente vê a cor disponível, tá bom? Ó, lembrando também, você que procura hoje o carro 1.0 com maior coeficiente energético, maior potência, a maior entrega. Está aqui, são 20 quilos de torque, traz ainda o motor 1.0 extremamente econômico e você pode blindar esse carro e já sair da concessionária com ele blindado. Blindado com garantia, tá? Blindado com garantia e também você que tem direito pode comprar esse carro com um programa de isenção fiscal. Quer saber mais? Você que é deficiente físico, chama aí o Gé, está na descrição, está no título do vídeo, via WhatsApp, ou atendimento digital ou presencial nas Nações Unidas 22665. Valeu! Até a próxima quarta. Tchau, tchau!